Fala rapaziada nesse vídeo educativo. Eu trouxe 12 melhores animes de romance escolar. Animes que se você não viu você precisa assistir. Me fala qual desses animes que você vai ver. Agora chega de enrolar e partiu delícia gostosa lista Eurimia. Na superfície, o pensamento de Kyoko Hori e Izumi Miyamura se dando bem seria a última coisa na mente das pessoas. Afinal, Hori tem uma combinação perfeita de beleza e inteligência, enquanto Miyamura parece manso e distante de seus colegas de classe. No entanto, um encontro fatídico entre os dois revela seus eus ocultos. Mesmo sendo popular na escola, Hori tem pouco tempo para se socializar com os amigos devido ao trabalho doméstico. Por outro lado, Miyamura vive sob o nariz de seus pares, seu corpo com tatuagens e pírseis secretos que o fazem parecer um delinquente gentil. Próximo é Jakushara Tomozakiko. Tomozaki é um dos melhores jogadores do Japão, e em sua opinião, o jogo da vida real é um dos piores. Sem regras claras para o sucesso, terrivelmente desequilibrado e nada faz sentido. Mas então ele conhece uma jogadora que é tão boa quanto ele, e ela se oferece para ensiná-lo alguns truques. Próximo é Tada Kunva Koevushinai. Mitsuyoshi Tada, um garoto que nunca conheceu o amor, está tirando fotos das flores de cerejeira em plena floração quando conhece Teresa Wagner, uma estudante transferida de Luxemburgo. Ao chegar ao Japão, ela se perdeu de seu companheiro de viagem. Mitsuyoshi a ajuda, e a leva para a cafeteria de seu avô. Próximo é Sukite 2 Nayo. Amigos só vão te decepcionar, essa é a triste verdade com a qual Meita Shibana vive, desde que ela foi injustamente culpada pela morte de um animal de estimação da classe por seus chamados amigos na escola. Desde então, ela ficou longe das pessoas para evitar ser machucada novamente. No entanto, a vida de Mei começa a mudar drasticamente quando um mal-entendido no ensino médio faz com que ela encontre o popular estudante Yamato Kurosawa. Próximo é Gamers. Essa garota, Karen Tendou, é uma aluna exemplar que é proclamada a ídola da escola. Ela descobre que Amano é um jogador, e esse novo conhecimento incita um desejo apaixonado dentro dela de recrutá-lo para o clube do jogo. Ao visitar o clube, Amano se torna ciente de um lado dos jogos muito diferente daquele que ele tanto ama. A história se passa em Akihabara, no verão de 2010, um ano após os acontecimentos de Chaos Red terem ocorrido, onde um grupo de amigos desenvolvem um dispositivo que transmite mensagens para o passado. Enquanto este grupo realiza os seus testes e experiências, uma organização chamada SER que vem há tempos fazendo experimentos sobre viagens no tempo descobre o que este grupo de amigos conseguiu fazer, então a disputa por essa tecnologia e por suas vidas começa. O anime é centrado em Mizutani Shizuku, uma garota que não se interessa em praticamente nada além da escola e seus planos para o futuro. Próximo é Okami Shoujo Tokuro Uji. Erika Shinohara é uma vaidosa menina de 16 anos que vive se gabando de como ela se dá bem no amor sendo que, na verdade, ela sequer tem namorado. Sua mais recente mentira é que Kyoiya Satã, seu colega de classe, é seu namorado, e para sustentar essa mentira ela precisa convencê-lo a fingir que eles realmente namoram. O problema é que, apesar da carinha de anjo, Kyoiya é o rapaz mais sádico e maldoso da face da terra e ele vai tirar o máximo de proveito de ter Erika na palma de sua mão. Próximo é Shunibyo Demokoe Gea Ashitai. Togashi Uta, um garoto que costumava sofrer de Shunibyo, e Takanashi Rika, que ainda tem a síndrome, fizeram um contrato de verdade um com o outro, isso quer dizer que estão namorando. Estão aproveitando a vida real ao máximo, ou deveriam estar. No entanto, Shishimiya Satone, conhecida como Sofia NSP Saturn VII, uma amiga do colegial e aquela que mais sofre de Shunibyo, aparece e vira a vida de Togashi de cabeça pra baixo. E então, uma luta entre Saturn e Jaô Shingo, olha o verdadeiro do rei demônio, começa. Próximo é Orande. O primeiro dia de Nailo Takami em seu segundo ano do ensino médio teve um começo desconfortável. Depois de acordar tarde, ela recebe uma estranha carta endereçada a ela. No entanto, a carta é dela mesma 10 anos no futuro. A princípio, Nailo é cético em relação à nota, no entanto, depois de testemunhar vários eventos descritos para acontecer, ela percebe que a carta realmente é de seu eu de 26 anos. A nota detalha que a vida futura de Nailo está cheia de arrependimentos, e ela espera que seu eu mais jovem possa corrigir os erros cometidos no passado. A carta também a avisa para ficar de olho no novo aluno transferido, Kakeru Naruse. Próximo é Kaguya Sama, Love is War. Na renomada Academia Shushin, Miyuki Shirogane e Kaguya Shinomiya são os principais representantes do corpo de Senti. Classificada como a melhor aluna do país e respeitada por colegas e mentores, Miyuki atua como presidente do conselho estudantil. Ao lado dele, a vice-presidente Kaguya filha mais velha da rica família Shinomiya se destaca em todos os campos imagináveis. Eles são a inveja de todo o corpo de Senti, considerado o casal perfeito. No entanto, apesar de ambos já terem desenvolvido sentimentos um pelo outro, nenhum deles está disposto a admiti-los. O primeiro a confessar perde, será desprezado e considerado o menor. Próximo é Ori Monogatari. Com sua construção muscular e estatura alta, Takeo Golda não é um calouro comum do ensino médio. No entanto, por trás da aparência intimidante de Takeo está um coração de ouro puro, e ele é considerado um herói por seus colegas do sexo masculino por sua coragem e cavaleirismo. Infelizmente para Takeo, sua aparência não é um bom presságio para sua vida amorosa. Como se sua aparência já não fosse suficiente para assustar o sexo oposto, o melhor amigo legal e bonito de Takeo e companheiro constante Makoto Sonakawa facilmente, e sem querer, rouba os corações das alunas, incluindo todas as garotas que Takeo já gostou. Próximo é Tsuki Jeakirei. A Kani Mizuno e Kotaro Azumi são duas alunas do terceiro ano do ensino médio que se tornam colegas pela primeira vez. A série mostrará o crescimento de cada personagem e a conexão com as pessoas ao seu redor, como os demais colegas de classe, companheiros de clube, professores e pais, além de narrar o romance adolescente das personagens, perseguidas pelas mudanças e incertezas. Bom galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado do conteúdo educativo e estimulativo. Tem bastante anime que não coloquei na lista se quiser um próximo vídeo ou deixa nos comentários é só isso hoje até o próximo vídeo e valeu.